A rogança grita em meus carros E você esperando da vida apenas um sinal A esperança do mundo eu afago E a energia da rua é um espiral Eixo nas escolas, eixo nos sinais Eixo nas escolas, eixo nos sinais Eixo nas escolas, eixo nos sinais Saciando a sede de uma longa vida dos nossos ancestrais Boa noite para a vida Boa noite Boa noite Boa noite Vamos ver Ok Toda essa vida Ok Fazendo uma vez Ok Toda essa vida Ok Calma, mano, que eu sei, não precisa ser de zero Tô com a coroa, seu rei, meu sangue tá entendendo Calma, mano, que eu sei, não precisa ser de zero Tô com a coroa, seu rei, meu sangue tá entendendo Tô nessa vida nativa, não corre aprendendo, tentando fazer valer Não deixe que falem, eu faço apenas, seja consciente, só por você Observe os sinais de quem tá perto Observe os sinais de quem tá perto Calma, mano, que eu sei, não precisa ser de zero Tô com a coroa, seu rei, meu sangue tá entendendo Calma, mano, que eu sei, não precisa ser de zero Tô com a coroa, seu rei, meu sangue tá entendendo Tô com a coroa, seu rei, meu sangue tá entendendo Tô com a coroa, seu rei, meu sangue tá entendendo Só crê com o prazer É perpado Sentendo cedo Serizamando Enquanto eu tô tentando Desimando Então usei o poder de fazer Ok Um, tudo nessa vida Ok Um, tudo nessa vida Ok Um, tudo nessa vida Obrigado, Jay Um, tudo nessa vida